Já estamos de volta no programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia, você acompanhando esse bate-papo com o meu amigo Claudio Estrela, falando um pouco da sua vida, da sua trajetória, quer saber mais um pouco? Claudio, trabalhar com asfalto não é fácil, hein? Paz, eu estava contratando, como eu não tinha experiência, não tinha nada, eu digo, é isso aqui mesmo. Estava pagando um salário melhor, tem alojamento, tem tudo, eu digo, é o que eu estava precisando nessa hora, rapaz, só que a história nem sempre é como a gente, o quadro não sai como a gente pinta, né? Quando eu cheguei lá, era para subir em cima do caminhão de asfalto, jogando a massa para baixo para tapar o buraco, eu digo, meu Deus do céu, se o inferno é isso aqui, eu estou bem pertinho. É uma volta por semana que ela derretia. Sério, Claudio? Em cima tinha só uma tabinha para a gente jogar, a paz e o negócio era um calor, era um calor, e o bicho no meio do sol, eu digo, rapaz, o negócio aqui é ruim. Aí eu estava nisso um dia e o cara mexia no caminhão com aquele meluchão, chamado burra preta. Aí eu achei legal, o pessoal nunca ficava trabalhando muito tempo. Aí eu aprendi a esquentar o caminhão e quando foi um dia o cara foi embora. E o mestre da obra estava aperreado e disse, rapaz, não tem quem saiba mexer nisso aqui. Eu digo, eu sei, eu vi o cara fazer, eu sei. Depois você sabe, pois vem, o salário é três vezes maior do que o salário que eu ganhava. Só para esquentar o asfalto? Só para esquentar e passar ele no chão, né? Eu digo, ó, rapaz, o negócio aqui eu vou. Agora é o melhor de vida. Paz, a gente joga o asfalto no chão, o líquido no asfalto no chão e ele volta no teu rosto, quente. É horrível. Foi por isso que o cara foi embora. Foi por isso que eles vão embora, eu passei três meses, né? Aí eu digo, rapaz, o negócio não podia piorar, piorou, viu? Aí eu digo, rapaz, você sabe do negócio desse, aí o cara chegou e disse, rapaz, não é não. Isso aqui o pessoal trabalha pouco, porque com dez anos aposenta. Aí eu digo, nesse preço do asfalto não dá para mim não, isso aqui é... O inferno está bem pertinho dele aqui. Eu digo, não dá não, vou ser galego. Aí fui ser galego, lá é a crediaísta. Trabalhava com duas sacolas, uma do lado, outra do outro nas costas. Mas prestava serviço ou comprou o material e passou a trabalhar? Não, eu trabalhava para os outros, prestando serviço. Eu ganhava dez por cento do que eu vendia. O cara dava casa, comida, transporte, dava tudo. Aí eu botava quinze lenços de virol de um lado, quinze cortinas do outro. Esses virols é aquele jogo de cama que a gente bota. Aí saia andando no meio da rua, vendendo. Rapaz, toda semana é uma camisa nova que ela rasgava a camisa do ombro, né? Aí eu andando, andando, eu digo, rapaz, você sabe do negócio? O negócio aqui é pesado também. Então tudo é muito difícil, né? Aí eu digo, rapaz, eu vi um cara vendendo, esse cara trabalhava no carrinho. Aí eu digo, olha, a profissão já melhorou. Saí da sacola e para o carrinho. Aí fui batendo na porta do dono. Ele disse, não, não precisa de vendedor, não. Aí eu digo, seu irmão, para eu fazer o seguinte, me dê a chance. Eu trabalho de graça para o senhor hoje. Se o senhor achar que meu dia de trabalho compensa, o senhor me contrata. Ele disse, não, não precisa de ninguém, não. Então faça de graça, já que o senhor é dono do negócio aqui. Só tem a lucrar, né? Só tem a lucrar trabalhando no dia de graça para o senhor. Ele disse, pô, então vai, pega aí o carrinho. Eu vendi 20% mais do que todos os vendedores dele. Aí eu fiquei. Com ele eu trabalhei um ano, quase dois anos. Ele é um homem que me ensinou muito. Um cara que não sabia ler, não sabia escrever. Muito pobre de tudo. Mas ele tinha uma fazenda, 10 vendedores de crediarista, mais de um milhão de reais, sabe, 18 anos atrás, mais de um milhão de reais de mercadoria guardado. Quatro carros de vendas, que na época a Caravan é um luxo, ele tinha quatro carros de vendas vendendo na fazenda. E tudo que ele contava... Tudo na base do crediário. Tudo na base do crediário. E ele contava assim, é uma coisa muito interessante. A cortina é um caroço de milho, o lençol é um caroço de arroz, cada mercadoria dele é um caroço de uma especialia diferente. Aí ele entregava e botava. Ele entregava 10 cortinas, ele botava 10 caroços de milho. Aí ele sabia quanto você estava levando e quanto você estava trazendo. Em cima de todo o alfabetismo deles, ele tinha um grande patrimônio, uma empresa. Uma empresa. Com 10 vendedores, vendendo mais de um milhão de mercadoria. Tudo à base desses cuidados, né? Tudo à base dessa contagem dele. Aí foi nessa época que minha mãe adoeceu aqui, eu senti muita saudade de casa, achei que já tinha vencido porque não tinha morrido. Na verdade foi um desafio grande, né, Cláudio? Grande, foi um grande desafio. Passar por isso tudo e não sair da linha do respeito, da dedicação, do caráter de querer alguma coisa. Não decepcionar praticamente a mãe, né? Porque foi aquela sua inspiração, né? Sempre pensando nela, sempre pensando assim, muita saudade da minha mãe e sabendo assim, que eu tinha feito a coisa certa, estava no caminho certo. Trabalhando, estava dando certo lá, né? Ela me ajudou muito quando eu estava passando por alguma dificuldade que eu ligava, minha mãe sempre me ajudou muito. Tudo que eu tenho, toda a base que eu tenho, tudo foi ela que me deu. Então, assim, quando ela teve doente, chegou a hora de eu voltar, eu venti tudo que tinha por lá e vim me embora de novo. Quanto tempo passou lá em Goiás? Quase cinco anos. Minha mãe também é uma pessoa de pouca cultura, né? Não tem uma instrução, mas ela tem uma coisa para dar muito boa. O amor, ele constrói em cima de qualquer coisa. É verdade. O amor de família, ele supera muito mais obstáculos do que muita coisa que a gente tenha. Então, assim, através disso aí, foi a base para fazer tudo na minha vida. Tudo, até hoje, é a base que eu tenho, é a base da minha família. Então, eu digo, não, eu vou voltar. Ela se encontra em uma situação de doença, está muito tempo longe, eu vou voltar, vou vender tudo que tem aqui e vamos embora. Vendi, voltei, cheguei aqui, eu digo, vou começar de novo. Com crediário? Não, aí aqui, aqui eu fui para a lanchonete. Quando cheguei aqui, o dinheiro acabou, já tinha acabado, eu digo, vou fazer uma lanchonete. Colocamos uma lanchonete pequena, aí a gente trabalhou uma época com a minha mãe, aí agora já aqui, tudo que eu fiz, assim, de muitos negócios, foi com a minha mãe, e ela chegava, sempre partiu para me ajudar. Acordava, quando eu olhava, era a primeira pessoa que estava na minha porta, me chamando, podia estar de ressaca, do jeito que tivesse, a mamãe chegava e dizia, vamos fazer. Vamos, e ela sempre me ajudou, aí coloquei uma lanchonetezinha, trouxe uma filosofia de lá para cá, que não tinha aqui, que essa história de vender um salgado, mas um suco muito baratinho, eu trouxe de lá, não tinha isso aqui em Fortaleza, e eu comecei a vender um salgado e um suco por 50 centavos, na época. O meu objetivo era sempre saber, que eu ia ter um negócio próprio, que eu ia ser o dono do meu próprio negócio. Só um minutinho, Claudio, para você que está na TV Metrópole, no canal 26, vamos ao rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuando o bate-papo com o meu amigo Claudio Estrela. TV Metrópole, é a sua TV com atitude. TV Metrópole, é a sua TV com atitude. É a sua TV com atitude.